Olá, Andressa Live aqui no Facebook do SB Notícias, a tarde gostosa, tarde chuvosa, tempinho fechado, mas maravilhosa para ficar em casa, para aproveitar o dia. E nós estamos agora, neste momento, na Casa de Carnes Imperador, em Santa Bárbara do Oeste, onde você tem a melhor opção para o seu churrasco, com carnes bovinas, suínas, aves, e muito mais do que isso. Nós estamos aqui mostrando a Casa de Carnes Imperador, aqui você chega, tem a Rose, tem também a Cris, as duas irmãs aí trabalhando no atendimento. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Legal, muito bom. Viemos aqui conhecer a Casa de Carnes Imperador. Vocês também, lindos. Obrigado. E aqui para falar com a gente, o Marcelo, que é irmão também. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcos. Tudo bem. Muito bom. Marcelo, fala para a gente da Casa de Carnes. Há quanto tempo vocês estão aqui instalados, oferecendo o melhor para Santa Bárbara do Oeste, no que diz respeito à carnes? Nós estamos aqui, amanhã a gente vai completar um ano aqui. Um ano? Um ano aqui na Casa de Carnes Imperador, Dona Regina, na rua Aparecido Gonçalves do Paria, 364. E amanhã a gente já tem umas ofertas boas. Ofertas imperdíveis. Eu tenho R$ 27,90. O miolo da paleta R$ 29,90. Aí a gente tem também o coxão mole amanhã R$ 34,99. O pessoal pode vir aí, vamos aproveitar as ofertas. Vai ter um pula-pula com as crianças, botão doce. E outros, e me sorteio amanhã de um kit churrasco. Todas as pessoas que compraram, nós já temos o pessoal que já veio. Está participando, né? Participando já na semana e mais amanhã. Na compra de R$ 50,00, você preenche um cupom e o cupom é um kit churrasco. Muito bom, Marcelo. Então vamos lá, vamos dividir essas informações aí para quem está acompanhando essa live no Facebook do SB Notícias, né? Então aqui você encontra carnes bovinas, suínas e aves também, né? De ótima procedência, qualidade incomparável e tudo para o churrasco. Né, Marcelo? Tem refrigerante, água, carvão também. Então você vem comprar a carne? Vai faltar o carvão? Não vai faltar porque aqui tem carvão também. Não é verdade? E aí amanhã, agora falando do aniversário, amanhã completa um ano de casa de carnes imperador, né? E amanhã é aniversário e tem festa. Então a pessoa que vem para aproveitar as ofertas imperdíveis pode trazer o filho, a filha, porque vai ter pula-pula e também carrinho com algodão doce, né? Não só para as crianças, para os adultos também. E o quê? Tem muitos adultos que gostam de algodão doce, né? Eu sou um. Legal, 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 Marcelo. Marcelo, então, e também tem o disco entrega, é isso? Sim, nós temos o disco entrega. Aí a minha irmã passa o número do telefone, o disco entrega, entrega. Tem o disco entrega aqui, né? Para você fazer a sua encomenda pelo WhatsApp, é isso? Isso, isso mesmo. O telefone é 98203-2624. Nosso WhatsApp. A gente faz entrega mediante ao percurso. Legal, legal. Então, ó, é mais comodidade para você. Eles entregam aí para você na sua casa, no seu trabalho, né? Então, muito mais comodidade na Casa de Carnes Imperador amanhã, fazendo um ano já de Casa de Carnes Imperador. Oi, você pode e deve participar dessa festa aqui também. Dá um oizinho aí. Olá. É a Rose também participando com a gente aqui. Tem gente que está entrando agora, o Marcelo, na live. Fala para a gente as ofertas que a pessoa que está acompanhando a live, que ela tem aqui na Casa de Carnes Imperador. Nós vamos ter o A100 a 27,90, o miolo da paleta a 29,90, aí temos o músculo também 27,90, pernil 12,99, a panceta 18,90 e a costelinha de corpo 22,90. Está muito barato, está barato demais. Vem para cá, então, aproveitar. Você pode já aproveitar hoje, a cada R$50,00 em compras, você preenche o cupom para concorrer a um kit churrasco aqui na Casa de Carnes Imperador. Ah, então vem participar. E de domingo tem assado também, Marcelo? Temos assado no domingo. Costela, prango, temos lagarto, joelho e pernil. Então, tem os deliciosos assados aos domingos, aqui na Casa de Carnes Imperador. E o endereço? O endereço é do Aparecido Gonçalves de Faria, 364, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste. No Dona Regina em Santa Bárbara, é facinho para você estacionar, facinho para você localizar aqui também, para encontrar a Casa de Carnes Imperador, né, Marcelo? Opa, estamos aí, estamos prontos para servir. Legal, obrigado, Marcelo, pela sua participação, viu? Valeu, então aqui, ó, Casa de Carnes Imperador, com ofertas imperdíveis amanhã. Tchau, meninas! Aqui, ofertas imperdíveis para você aproveitar amanhã, a Casa de Carnes faz um ano. Então, vem para cá para você aproveitar essas ofertas, traga os seus filhos também, para curtirem o Pula Pula e o Algodão Doce. Tá bom? Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!